Olha, no mundo a gente encontra de tudo um pouco. Tem gente que gosta de dormir na árvore, tem gente que gosta de dormir embaixo da ponte. Não por gostar, mas por necessidade, né? Mas tem gente que já prefere, muitas das vezes, tirar uma noite de santo dentro do seu próprio carro. É como o caso aqui do seu José Inácio de Oliveira, vulgo José Galego, como é conhecido aqui. Ele tem esse carro aqui, a gente vai mostrar já já, ele é bastante conhecido aqui na cidade. Vamos conversar com ele aqui. Seu José Inácio, como é que surgiu essa ideia de começar a dormir dentro do carro? Eu trabalhei como ambulante muito tempo, muitos anos, né? Por sinal, fiz um bocado de feira, esperando de novo, São Roberto, São Raimundo. Foi o que fiz de alguns colegas. Aí eu me acostumei, chegava na feira e não ia para o hotel, né? Carro carregado, eu dormia dentro do carro. Aí me acostumei hoje, quando eu não quero ir para casa, né? Porque eu tenho minha casa bem aqui, minha casa até é grande. Eu durmo no carro. Mesmo tendo sua casa, seu conforto? Claro, quando eu quero dormir, eu durmo dentro do carro. Já estou acostumado, me adaptei a dormir dentro do carro. Eu gosto. Não sente falta de uma cama, de uma rede? Não, sinto, sim, claro. Mas eu gosto, né? Quando eu quero, às vezes eu vou lá para Lima Campos, à tarde, quando eu volto, eu fico ali naquele posto, outro posto, e durmo dentro do carro. Mas não é confortável, não, de jeito nenhum. Mas eu durmo assim mesmo. Viagem, quando eu chego por aí afora, eu durmo no carro. E como é que você faz para dormir dentro do carro? Tem alguma técnica que você usa? Não, de jeito nenhum, só me deitar mesmo, tiro o chinelo e abro uma porta. Só durmo em posto, não durmo no meio da rua à toa. Às vezes eu chego aqui morrendo de sono pela manhã, cedio, às vezes eu tiro um cochilo. Mas é, todo mundo passando. Mas não tem técnica, de jeito nenhum. É só mesmo aquele fado de dormir. Mas não é muito não, é difícil, é raro eu fazer isso. Eu vivo dentro do carro porque eu estou sem trabalhar, porque eu não posso mais trabalhar. Estou massacrado, doente. Mas eu durmo um pouco no carro. Não é todo dia não, quer pensar que é engano. Eu durmo. Ontem eu durmi em casa. Antes de ontem eu passei a noite rodando por aí e tal. Cheio de problemas também, porque velho é bicho. Assim mesmo, né? Tem problema aí, eu durmo dentro do carro. Só isso. Vamos nos mostrar aqui como é que você se ajeita para dormir. A gente observa aqui, gente, que ele já está no ponto de viajar. Ele estava me falando aqui que vai dar uma viajada. Mas aqui, já tem a panela. A gente observa aqui, panela, colheres. A mala já está aqui no ponto. São bolsas. Alguns mantimentos ali. A gente observa aqui. Ele vai nos mostrar agora aqui. Vamos aqui, Ari, ver como é que ele se prepara. É um carro não muito confortável. Eu vou abrir aqui uma estrada. Olha aí. Aí já tem travesseiros, né? Ele vai nos mostrar. Ele vai nos mostrar agora aí como é que ele faz para deitar, né? Para dormir. O banco tem que estar bem confortável. Eu durmo assim, né? Só assim mesmo. Não fica apertado, não? Fica, claro. É diferente de uma rede, de boa rede, de uma cama, né? Mas, para quebrar um galho, é o costume. Eu tenho habilidade para dormir até mais ou menos, porque eu trabalhei muitos anos, né? Chegava numa feira, não dormia em hotel, né? Só, como eu falei, dormia só dentro do carro mesmo. Vigiando, né? Carro carregado. Porque aqui tem pouca coisa, mas o carro andava cheio. E nessas noites de o seu dormindo, nunca aconteceu de você, que Deus livre, ter se assaltado, não? Não, na estrada, sim. Na estrada aí já tentaram me assaltar várias vezes. Mas nunca assaltaram, não. Mas, na feira mesmo, não. Nunca tentaram me assaltar, não. Logo, o conhecimento é grande. Estou muito conhecido em Esperantinópolis, sabe? Foi feira São Roberto, Ramon, do Loco, do Monte Casteiro. Aquela cidade por aí. Mas aqui na estrada tentaram. O cara saiu de moto atrás de mim e tal, tal. Duas motos às vezes, às vezes de um, dois caras numa moto. E tentaram.